Os projetos de parceria entre Brasil e China foram debatidos hoje em Brasília. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Apenas no ano passado, o comércio entre os dois países movimentou quase 80 bilhões de dólares. O vice-primeiro-ministro chinês foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff e depois participou da reunião da Comissão de Alto Nível, que trata dos principais temas da agenda bilateral. Nesse quarto encontro, foi discutida a implementação de medidas conjuntas entre os dois países, especialmente as anunciadas durante a visita do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, no mês de maio, que previnham investimentos de cerca de 160 bilhões de reais. Os dois países reafirmaram a decisão de criar um fundo bilateral de cooperação produtiva de 20 bilhões de dólares. Esse fundo será constituído com 15 bilhões de dólares da China e 5 bilhões do Brasil e vai ser uma fonte de financiamento para projetos em parceria entre os dois países, nas áreas de indústria, infraestrutura e logística. Também foi discutida a possibilidade de ampliar o número de frigoríficos brasileiros habilitados para exportar carne para o país asiático. Obtivemos de sua excelência o vice-primeiro-ministro o compromisso de agilizar o processo de habilitação desses novos frigoríficos. Outros pontos da reunião foram o comércio bilateral, a cooperação nos setores aeronáutico e espacial e temas relacionados à educação, ciência, tecnologia e inovação. A cooperação científica e tecnológica tem papel, já perceberam, tem papel central no conjunto da agenda entre os nossos países. Tanto que confirmamos o lançamento do sexto satélite no âmbito do programa espacial bilateral em 2018. Durante a reunião também foi definido o cronograma de trabalho e estudos do projeto da Ferrovia Bioceânica que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico por uma linha de trem que cruza Brasil e Peru. A previsão é que o estudo de viabilidade fique pronto até maio do ano que vem.